O caminhão era conduzido por Ibanor Nese. Segundo ele, seguia com a carga de asfalto para a saudade do Iguaçu. Ao fazer o trevo da comunidade Vista Alegre, interior de Coronel Vida, a carga pendeu e o caminhão tombou. O material acabou se espalhando no acostamento. O motorista sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado à UPA de Coronel Vida para receber atendimento médico. O acidente ocorreu por volta das 16h30 da quarta-feira, no entroncamento das PRs 562 e 566.